Olá, eu sou a professora Viviane Pincival, que bom que você está aqui acompanhando esse conteúdo e nessa aula você vai entender um pouco mais sobre poéticas participativas. Em antemão é preciso entender um pouco sobre o conceito de poéticas no entorno da arte. O que são as poéticas? As poéticas são as linguagens que um artista escolhe para poder criar a sua obra de arte. E como é que se formam essas poéticas? Como que o artista define as suas poéticas? Como que o artista define essas linguagens? A definição das linguagens ou das poéticas que um artista escolhe, elas se dão por meio do seu repertório pessoal de vivências, por meio do seu repertório pessoal de experiências estéticas, ou seja, as suas viagens, as suas leituras, os filmes que ele assiste, as pinturas, as obras com as quais ele tem contato e até mesmo as pessoas com as quais ele conversa. É assim que se forma o repertório pessoal do imaginário e da criatividade de um artista. Então é a partir de tudo isso que se dá a formação, a escolha das poéticas de um artista. E você tem trabalhado a formação do seu imaginário? Quais são as linguagens? Quais são as poéticas com as quais você mais se identifica? Em antemão a tudo isso, é preciso entender um pouco sobre a história da arte. Por quê? O conceito de poéticas participativas, ele ganha corpo e autonomia na arte contemporânea. Mas é preciso entender que em todos os períodos da história da arte, ou seja, toda e qualquer arte, ela é em si mesma participativa. O que aconteceu é que na contemporaneidade existe a abertura para novas terminologias no entorno de produção de arte que permitem ao artista explorar novos nichos, novas linguagens de produção artística. E que estas linguagens, elas não são mais separadas como na antiguidade ou nos outros períodos da história da arte, que dividem as linguagens. Isso aqui é um espetáculo musical, isso é um espetáculo de dança, essas são as artes visuais e as artes cênicas. Na contemporaneidade existe um diálogo onde se rompem as fronteiras e os limites dessas linguagens. E aí surgem conceitos como mediação culturelle, do francês, e todo o desenvolvimento de mediação cultural ou de performance, que sejam as artes performáticas. A partir daí, a partir da década de 1960, com esse rompimento com ideais mais clássicos da história da arte, surgem poéticas participativas. Surgem as obras interativas, onde o público, o receptor, o espectador, também tem uma função dentro daquela obra de arte. Mas para que a gente possa entender melhor todas essas coisas, é imprescindível entender um pouco de história da arte. Não tem como ter o domínio de arte contemporânea sem conhecer todos os períodos da história da arte, desde a antiguidade. Por quê? Porque, como eu disse, toda arte em si é participativa. Vamos analisar alguns exemplos mais antigos dentro da história da arte. Se nós pegarmos as observações de arte rupestre, onde os registros daquela comunidade, daquele grupo social, eram feitos por meio de pinturas com carvões, com pedras ficcionadas, nas próprias cavernas, nós não sabemos se aquelas pinturas eram feitas após uma interação social, uma ação social, ou se era a ação social que determinava aquelas pinturas. Então, a probabilidade dessas próprias registros do tempo das cavernas, do tempo da pré-história, já ser uma arte, uma poética participativa. Muito bem. Depois, na Idade Média, nós temos o exemplo da Igreja Católica trazendo todo um entorno de arte participativa no seio da Igreja. Faço uma nota de não levarmos em consideração a produção da Igreja Católica no sentido religioso, mas no sentido antropológico e cultural, levando em conta que a Igreja é a detentora de maiores descobertas, seja no entorno científico, no entorno acadêmico, no entorno da produção de arte. E a ideia de que a Idade Média era o tempo das trevas é um erro muito grande. No tempo da Idade Média, vou citar aqui dois exemplos de duas linguagens da arte, que são as artes visuais, por meio da pintura, do desenho, das representações, e também da música. Dentro das igrejas, haviam pinturas que favoreciam o entendimento de toda uma história, de todo um calendário litúrgico, de todos os personagens que o entorno da Igreja compreende. As pessoas não eram letradas, as pessoas não tinham acesso a um conhecimento erudito, e as pessoas compreendiam aquelas histórias, aquele ritual, por meio das pinturas que haviam nas igrejas. E isso nós sabemos que se estende até hoje. Para além do entorno das artes visuais, na própria Idade Média, nós sabemos a predominância de todo um estilo arquitetônico que era construído nas igrejas, ou seja, a estética das igrejas era desenvolvida para que a voz das pessoas tivesse um ideal de ascensão, de subida, isso mesmo. O sentido da religião é religar, é religar a alma e a vida das pessoas até o céu, até Deus. Então, a própria estrutura arquitetônica das igrejas, ela era concebida para que o canto-chão, que era o canto em vigor na época, pudesse se expandir de uma forma acústica mais favorável dentro das igrejas. Todavia, onde é que fica a arte participativa no meio disso tudo? Só o canto-chão não foi dando conta do problema estético, não foi só uma solução estética para esse tempo. A produção de arte da Idade Média compreende também uma transição para o que se chamam as polifonias vocais do Palestrina, abarcando já um outro período histórico dentro da história da arte. E nessa transição toda, não era mais só uma única linha melódica, uma única linha de voz que segurava os cantos dessas celebrações. Então, as músicas eram já feitas a várias vozes. Mas, isso tudo era feito por um único coro, um coral, um grupo de pessoas, e a comunidade apenas era receptor de tudo aquilo. Acontece que, nos dias de festa, nos dias muito importantes, onde as igrejas costumavam alotar, os próprios mestres de capela, que são os padres responsáveis pelas composições musicais dessa época, já reuniam vilãs sicos, que eram músicas de cunho popular para levar no entorno da igreja. Então, se rompia uma barreira clerical de uma composição melódica, e entrava, nesses dias especiais, os vilãs sicos, as músicas de cunho popular no entorno da igreja. Então, todas as pessoas participavam com aquelas canções, era apenas mudado, alterado as letras, para aquele tempo propício, aquele tempo litúrgico, mas todas as pessoas em massa, já não era mais o coro que cantavam, era toda a comunidade envolvida naquele rito. Então, isso também é um exemplo de arte participativa, onde as pessoas tinham um papel, uma função específica naquele exemplo de produção de arte. Outro exemplo, já vindo para o Barroco, a Chiesa de Jesus, em Roma, a Basílica dos Jesuítas, é construída entre o Barroco e o Renascimento, nós podemos ver, ao entrar dentro dessa igreja, a gente consegue também ter um ideal de ascensão olhando para o teto, para a composição da pintura dessa igreja. Você tem a sensação de que você está no meio dessa pintura. Quando você entra dentro da igreja de Jesus, em Roma, tem um espelho muito grandioso, quase do tamanho do chão inteiro, onde esse espelho reflete o teto. E você fica fazendo parte de tudo aquilo. A pessoa que está lá, o espectador, o público que entra naquele lugar de visitação, está entre a pintura, está entre o reflexo do espelho e a imagem do teto. Aí nós já vemos a concepção de um plano de fuga dentro da pintura e a pessoa, o público que entra ali para contemplar aquilo tudo, também consegue meio que interagir com a obra, no ideal de que a obra não é estática, por meio da concepção do próprio ponto de fuga. E o mesmo vale para a Capela Sistina, já composta pelos grandes mestres renascentistas italianos. E também tem esse mesmo ideal, além da interação de narrar uma história para as pessoas, da criação do mundo, do juízo final, o público, o receptor, a pessoa que está transitando pela Capela Sistina, também tem um ideal de interação com a obra. E nós podemos levar isso muito mais a sério, simplesmente pelo sorriso da Mona Lisa. Gostaria de pensar no Enigma Maior, você já nunca se sentiu questionado pelo sorriso da Mona Lisa? Muito bem, a obra do Da Vinci talvez também seja uma poética participativa. Então, é muito importante o entendimento de que a arte em si, ela não precisa de justificativas ou de explicações, e que toda produção de arte é em si uma poética participativa. Todavia, nós precisamos entender que desde a década de 1960, e o advento de um novo tempo dentro da produção de arte, nós entramos numa contemporaneidade de criações artísticas, nós precisamos compreender o surgimento desses novos termos, de uma nova terminologia que explore novas linguagens de produção artística. Então, é muito importante se entender de história da arte, entender os períodos mais antigos de produção de arte, para se fazer arte contemporânea. É errado, é inaceitável, é inadmissível querer construir arte contemporânea com o ideal de romper. Vamos romper com os padrões clássicos, mas se não se tem o domínio desses padrões clássicos, não consegue-se criar uma arte contemporânea dentro dos moldes da estética desse tempo. Então, se está questionando, mas se está questionando o quê? Se está desconstruindo, mas se está desconstruindo o quê? É preciso compreender os padrões estéticos da contemporaneidade, para assim também explorar e produzir as poéticas participativas. Vejamos então essa transformação que assola todo o mundo, todas as áreas da sociedade, a partir da década de 1960. E a produção de arte não fica ilesa de todas essas transformações, de todas essas revoluções na cultura. A arte em si, ela reflete o pensamento da sociedade que a produziu. E nós podemos ver um artista como exemplo, que é o Hélio Oiticica, que estava mergulhado em todo esse ideal de revolução, em todo esse ideal de uma contracultura, e ele está submerso desde a década de 1950 em uma produção de arte concebendo as poéticas participativas. Para o Hélio Oiticica, as cores, os formatos, eles têm um respaldo muito mais sinestésico do que obras de arte produzidas até então. A utilização das cores e dessa experiência estética que o público tem ao observar, ao acompanhar as peças, as criações do Oiticica, elas dão um ideal de aprofundamento da questão dos sentidos. O que é a educação estética? A educação estética é uma forma de estimular os nossos sentidos, como que a gente se educa esteticamente, tendo o hábito de ouvir determinados tipos de música, de ver determinadas obras de arte, de estudar períodos da história da arte, de ouvir muitas referências, de usar os nossos sentidos. Então, a educação estética é uma experiência sensorial. E é essa a intenção do Hélio Oiticica, fazer com que as pessoas, com que o público, não seja um mero receptor, mas com que ele seja envolvido pela obra, com que ele seja envolvido por tudo aquilo que está o cercando na sua instalação, ou os seus sentidos sejam aguçados. Outro exemplo também, de acordo com Patrícia Pavice, no livro onde ele fala sobre a análise dos espetáculos, nós também compreendemos que as poéticas participativas, elas adentram também as artes cênicas. nos espetáculos, no mundo do teatro, da dança, é comum entender, até mais ou menos 1750, por escolas francesas, que a encenação se dava por meio da retórica, e o texto era intimamente atrelado à retórica. Depois disso, até mais ou menos 1880, nós vemos o surgimento de outras coisas, de impostações, e até mesmo o surgimento do encenador, o responsável para dar mais vida à cena. E a função da retórica, da voz, ela vai se dissociando um pouco do texto. Existem outros objetos cênicos, outros caracteres em cena, que envolvem mais o público. Outro elemento importante dentro do teatro é o rompimento com a quarta parede. Como que isso se dá? Imaginemos que o palco teatral, que o palco em si, ele tem a quarta parede, que é essa camada que separa os atores do público. E com toda essa revolução no entorno da criação de arte, se rompe a quarta parede. E os espetáculos são cada vez mais interativos, para que o público tenha essa ideia de que está interagindo com aquela peça. Muito bem. Tanto quanto entender sobre a história da arte, faz-se importante entender sobre as intenções das poéticas participativas. Então, quais seriam realmente as intenções das poéticas cada vez mais declaradas como participativas? No primeiro momento, nós podemos entender três principais objetivos para as poéticas participativas, para a arte participativa, que seriam produzir visibilidade, alterar o cotidiano comum das pessoas. E, em uma terceira instância, e eu posso dizer que é muito importante, é influenciar em políticas públicas. A professora e artista gaúcha, Cláudia Zanatta, em 2010, ela cita uma experiência de arte participativa, de poética participativa, que alterou drasticamente uma cidade na Espanha. Ela cita o artista plástico Antony Abade, que em 2006, ele realizou uma experiência na cidade de Barcelona, com pessoas cadeirantes. Ele forneceu a vários cadeirantes da cidade de Barcelona, celulares com GPS. E essas pessoas, esses cadeirantes, com seus celulares com GPS, e um programa que ele adaptou, eles deveriam marcar, em todos os lugares de Barcelona, onde havia ruas ou locais inacessíveis para as cadeiras de roda. E isso gerou um incômodo surreal, um incômodo muito grande, no entorno das políticas públicas da sua cidade. Isso é a arte interativa. Então, se formos pesquisar um pouco melhor a proposta do Antony Abade, nós encontramos coisas pelas quais os cadeirantes observavam também, dentro de uma poética que ele mesmo escolheu para a sua proposta, e aquilo tudo ficava registrado no celular, por meio desse aplicativo. Então, por meio disso, foi diagnosticado que Barcelona, até aquele momento, em 2006, não era uma cidade acessível. E isso foi possível de conceber graças a uma poética participativa. Nós podemos encontrar vários exemplos de artistas plásticos, ou de compositores, ou de coreógrafos, cada vez mais inspirados pelas poéticas participativas, a fim de fazer com que suas obras alcancem um número maior para o público. Pensando no curso de licenciatura em arte, no ensino de arte, na contemporaneidade, as poéticas participativas, elas resolvem muitas questões. Os meios de socialização, os temas que são em voga na grade curricular nacional, e a própria realidade cultural da sua escola, ela pode ser abordada por meio das poéticas participativas. Performances, teatros, espetáculos, leituras de livros, leituras ensinadas, podem ser cada vez mais ferramentas para que o professor de arte trabalhe com o ensino de arte dos distintos períodos da história da arte, mas também que incentive o aluno a criar novos processos criativos. Artista é o que cria obras de arte. No meio da educação, nós criamos processos criativos. E fica aí a dica para se explorar a criação de poéticas participativas, não só no entorno da acessibilidade, da socialização, mas das necessidades culturais desse entorno, da escola na qual você está inserido. Para concluir, eu gostaria de mencionar um pouco sobre a importância, sobre o papel do público, o papel do receptor diante de uma obra de arte interativa, diante das poéticas participativas. Dentro das poéticas participativas, o público faz parte da própria composição da obra. A obra não acontece sem a existência do espectador. Ele é convidado a responder alguma coisa dentro daquela obra de arte. Se, uma vez que nós vejamos um quadro pintado, pronto, lá na parede, nós somos convidados internamente a resolver as soluções estéticas, a refletir sobre as soluções estéticas que aquele artista teve que escolher para compor a obra, quando nós vemos uma obra de arte diretamente interativa, diretamente participativa, nós somos convidados a fazer essa mesma reflexão, só que de uma forma externa, a interagir com a obra, a participar daquele momento criador. E isso se dá de uma forma mais efetiva pela nossa consciência estética das coisas. Por isso, a importância de formarmos um repertório e de trabalharmos com a nossa educação estética. A arte participativa, ela exige do espectador uma comunhão, ela exige do espectador uma pronta entrega e exige também um olhar crítico diante daquilo. De acordo com Aristóteles, no livro A Poética, nós entendemos que um dos maiores sentidos, um dos maiores significados de uma obra de arte é a catarse. E o que é a catarse? É nos elevar, é nos fazer passar por um processo de expiação das nossas faltas ou de expiação dos nossos sentidos, onde nós possamos ter uma experiência que nos faça melhorar, que faça melhorar o nosso estado de vida diante de uma obra de arte. Que nós possamos ter essa experiência da catarse também por meio das poéticas participativas. Muito bem, por hoje é isso. Eu desejo para vocês uma boa jornada de estudos. Estou disponível nas plataformas da disciplina, estou disponível nos fóruns. Entre em contato comigo, me escreva, participe das discussões e, desde já, pense aí quais são as poéticas participativas que você vai desenvolver no entorno onde você está inserido. Legenda Adriana Zanotto